O artigo 19 do decreto que trata da quantidade de munição e nós temos na previsão lá da lei 10.826 que prevê a regulamentação pelo executivo e não traça limites. Então, alguém pode até aqui dentro discordar, dizer que é grande, o limite foi ultrapassado, mas isso é uma discordância de mérito. Se quiser discordar disso, se candidato a presidente da república, a próxima eleição muda o decreto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma